A gente começa o MG Record repercutindo os crimes em família em Governador Valadares. Um deles foi registrado no bairro de Lourdes, onde um filho matou a mãe com mais de 30 golpes de faca depois de um surto psicótico. De acordo com as informações da polícia, foi o próprio suspeito quem acionou a PM na manhã desta quinta para contar sobre o que tinha acontecido. O dia para uma família do bairro de Lourdes, em Governador Valadares, começou de forma trágica. E esta casa, situada em uma das ruas mais movimentadas do bairro, a Marechal Floriano, foi o cenário da morte de Laide Fonseca Amaral, de 79 anos. O filho dela, de 51, é o principal suspeito do crime. Segundo as apurações da polícia militar, mãe e filho moravam na mesma casa. E durante o surto psicótico, o homem pegou uma faca e golpeou a idosa dentro do quarto dela. Ainda de acordo com a PM, foi o próprio suspeito quem acionou os militares. Esse autor, ele já passava por um tratamento psicológico, né? Já teve outros surtos, tomava medicação regular, a família sabia. Mas o fator importante, né? A mãe não desistiu dele. Pelejou com ele até o último momento e foi acompanhando ele. Ele mesmo, acabei de conversar com ele, ele me explicou que na noite de ontem ele estava se sentindo mal, se sentindo ansioso, chegou a falar com ela que estava sentindo desejo de matar ela e que isso poderia ocorrer. Ela, como uma boa mãe que foi, pegou na mão dele, fizeram oração. Ela pediu para poder tirar essa maldade do coração dele. Infelizmente, ele falou que depois disso, depois de ter orado com ela, ele foi para a cama dele e não conseguiu dormir. Aí aquele sentimento foi tomando ele de ansiedade, ele se apossou de uma faca e consumiu com a vida da mãe dele. Ela estava no local do fato, no quarto dela. E ele atendeu, ele mesmo ligou para a polícia, atendeu a polícia tranquilamente, não esboçou a reação, explicou como aconteceu e falou que estava arrependido, mas que tinha acontecido. Não estava violento, nós fizemos a prisão dele dentro daquilo que é previsto, isolamos o local e liberamos a casa para a família depois da perícia. De acordo com a polícia militar, essa faca de cozinha teria sido utilizada no crime e que após atingir a mulher por cerca de 30 vezes, o suspeito teria lavado a faca. O homem foi encaminhado para a delegacia civil da cidade. Lógico que ele vai passar por uma entrevista criminológica, para saber se realmente, no momento do fato, ele estava ou não em surto psicótico, mas mesmo assim, atualmente a nossa sociedade está doente, por conta das pressões de trabalho, muito consumo de rede social. Então é preciso a gente refletir isso aí, para tentar melhorar como pessoa e ajudar, né? Até a polícia militar a não ter que divulgar, não ter que estar participando desse tipo de situação. A perícia da polícia civil esteve no local e realizou todos os trabalhos. O corpo de Laide foi encaminhado ao IML de Valadares. Com base no caso e como forma de prevenção, a APM deixa uma orientação para as famílias que têm alguma pessoa que sofre de problemas psicológicos. A gente orienta as pessoas a não deixar faca, não deixar objetos pontiagudos, né? Que possam servir de arma para a pessoa cometer um crime ou cometer contra ela mesma. É igual criança, né? A gente não deixa faca ao alcance de criança, não deixa gaveta aberta, não deixa gás ligado. Quando a gente tem uma pessoa com um problema psicológico em casa, a gente também tem que adotar isso. Mas eu entendo que essa mãe, quando ela ficou sabendo dessa informação, ela pensou com o coração, falou assim, não, meu filho não quer fazer isso. Ele está com um problema e ela procurou, dentro do crédulo dela, né? Tentar um auxílio espiritual. Mas ela teve a chance de perdoar ele e de confiar em Deus para poder acolher e evitar que a situação acontecesse.